Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês leram aqui na descrição do vídeo, vim trazer um tour pelos meus produtinhos, os meus cheirinhos que eu uso no meu dia a dia, que às vezes eu uso pra uma ocasião especial. E assim como eu adoro ver esses videozinhos de tour pelas makes, tour pelos produtinhos de autocuidado, vim trazer pra você também. Fica até o final pra você assistir e conferir todos os meus cheirinhos. Separei aqui todos os produtinhos que eu uso pra cabelo, pra pele, perfume, hidratante de corpo, hidratante de rosto. Separei tudo aqui pra mostrar pra vocês. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta, não esquece de deixar um joinha, que é muito importante pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Estamos rumo a 2 mil inscritos. Falta muito, 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 muito pouco. Então ajuda a Thalita aqui a bater essa meta. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui. Eu apareço por lá todo santo dia. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver mais aqui nesse canal. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Ó gente, organizei aqui todos os meus cheirinhos. Porque, né? Todos os meus produtinhos de autocuidado. Porque eu acho que assim fica mais fácil, sabe? Pra eu mostrar pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês um shampoo e condicionador que eu tô usando muito. Que é esse Delceve Glicolic Gloss. Gente, esse shampoo é maravilhoso. Eu uso vários Delceve, mas esse aqui foi o que o meu cabelo mais se deu bem. Ele é maravilhoso, cheiroso. O cabelo fica super brilhoso. E eu tô usando a linha toda dele. O shampoo, o condicionador e a máscara. E aí, como vocês podem ver, eu tô usando o shampoo, o condicionador e a máscara. Gente, juro. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Super indico se você nunca usou. Aí, gente, eu comprei um kit de cronograma capilar da Novex. Só que não se deu com o meu cabelo. Tipo, pra fazer o tratamento. Então, eu tô usando as máscaras que eu comprei como pré-pull, sabe? Antes de fazer a lavagem com shampoo e tudo mais. Aí, tô usando esse. E tô usando mais dois que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Ó, é só um cronogramazinho capilar, tá vendo? Aí vem esses três creminhos aqui. Só que eu tô usando como pré-pull. E comprei também, gente, esse leave-in. Que, inclusive, tá até acabando. Ele é muito cheiroso. Ele eu gostei bastante, tá vendo? Então, eu tô usando essa linha aqui mais como pré-pull mesmo. Aí, pra falar de cheiro, tem que falar sobre lily, gente. Eu tinha ganhado este hidratante aqui da minha cunhada no meu aniversário do ano retrasado. E eu nunca mais quis saber de outro. Então, eu só tô usando agora lily. Pra mim, é um cheiro que fixa muito na pele. Se você gosta de um cheirinho, tipo assim, que onde você passa, as pessoas falam, Nossa, que cheiro gostoso. Super recomendo, lily, se você nunca usou. Eu tenho o hidratante, o perfume e o olhinho. Aí, gente, olha só. Aí vem um olhinho. Cara, esse olho aqui, ele é muito gostoso. E ele, além de ser perfumado, ele é muito hidratante. Aí tem aqui o perfuminho. Olha que coisinha mais bonitinha esse vidrinho, gente. Pra vocês terem noção de como eu uso. Bem pouquinho, sabe? Não precisa usar tanto pra fixar o cheiro. E aí, você passando esse óleo. Esse óleo com o hidratante e depois o perfume. Cara, sabe cheiro de mulher rica? Que eu ainda não sou, mas o cheiro, pelo menos, eu tenho. E, gente, esse kitzinho aqui é maravilhoso. Aí, eu tenho também esse hidratantezinho aqui da Giovanna Baby. Esse cheirinho aqui, gente, é ótimo. Sabe cheirinho de banho? Sabe aquele cheirinho que quando você toma um banhozinho ao dia de dormir e você gosta de ficar cheirosinha? Eu super indico. Ele fica fixado na pele um tempão. Juro, gente. Ele é muito gostosinho. O cheirinho dele é bem, assim, bem cheirinho mesmo de banho, sabe? E eu adoro. Eu tinha esse hidratante, o sabonete. O sabonete, inclusive, eu já usei. Mas super indico este hidratante aqui, se você nunca usou. Tenho esse hidratante aqui também, da Paixão. Gente, ele é muito cheiroso. O porquê que eu gosto dele? Além dele ser um hidratantezinho consistente, ele hidrata super a pele e o cheiro. Gente, juro. Sabe aquele baratinho gostoso? Sabe aquele baratinho que, sabe, não sai caro? É esse aqui. Super indico. Inclusive, ele já tá acabando. Vocês podem ver pelo vidro. É de tanto que eu uso. Ele também é ótimo pra depois do banho, sabe? Pra você ficar cheirosinha. Então, esse aqui é maravilhoso e eu super indico. Um hidratante também de corpo que eu adoro é esse aqui, da Dove. Ele tem manteiga de karité e baunilha. Gente, juro. Ele, além de ser uma loção desodorante, ele é um hidratante corporal. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, se você conhece a Dove, você sabe, né? Que ela nunca erra, não faz produtos ruins. O cheiro disso aqui, gente, é muito, 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 muito gostoso. É ótimo pra pele ressecada, tipo cotovelo, sola do pé, joelhos. Então, se você tem uma pele mais sequinha ou até mesmo ressecada, esse aqui eu super indico. E além de ser baratinho, né, gente? Gente, ainda falando sobre Dove, eu tô usando esse desodorante aqui, gente, sério. Esse desodorante, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Porque ele não marca a roupa, não mancha. É super cheirosinho. Não deixa a axila, sabe? Ficar escura. Além de ser... Ele trata, sabe? Axilas escuras, então. E além de ser, ele é super hidratante. Muito cheiroso. Muito, 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 muito cheiroso mesmo. E eu só uso Dove, na verdade, de desodorante. Aí eu tenho esse leite de rosas que eu gosto de limpar o rosto com ele. Eu acho que, além de deixar meu rosto bem limpinho, você pode usar ele também como desodorante. Tá vendo como vocês estão lendo aqui? Eu nunca usei, gente. Vou ser bem sincera com vocês. Mas eu gosto mais desse produtinho mesmo pra limpar o rosto. Temos aqui também, né, meu protetor solar. Gente, eu uso protetor solar todos os dias. Independente se estiver frio, sol, chuva e tal. Eu uso todo dia. Eu uso esse fator 50. Porque, cara, sério. A minha pele, ela queima à toa. Então, esse aqui tem sido o meu protetor solar que eu tenho usado, tipo assim, constantemente. E ele é um toquezinho seco, sabe? Pra não deixar aquela pele úmida, sabe? Então, ele é bem gostosinho. E aqui, eu tenho uns olhinhos que eu tenho usado, inclusive, e tá acabando. Esse aqui é um olhinho de argã. Ele hidrata o cabelo e deixa o liso prolongado. Ele é bem cheiroso. Ele é da marca Vita Capeli. Muito gostosinho, gente. Muito gostosinho e cheiroso. E estou usando esse aqui também, da Naturé. Que eu uso como reparada de pontas. Ele também é o de óleo de argã. Ele reduz o volume. É super hidratante, gente. Deixa um brilho no cabelo. Que vocês não estão entendendo. Então, esses dois aqui têm sido os meus olhinhos capilares. E por último, não mais importante. Temos aqui um creme depilatório facial, gente. Que eu gosto de depilar o buço com ele. Ele é de romã e amêndoas. Ele é pra peles delicadas. É hidratante. Só o cheirinho, né, gente? Que é aquele cheirinho horroroso. Que a gente não gosta muito. Mas é um baratinho. Que super compensa. E depila mesmo, tá, gente? E é tipo assim. Eu deixo agindo uns 5 minutinhos. E depois venho retirando. E ele é bem assim. Ele é um creminho consistente. Só o cheirinho que eu não gosto muito. Mas pro fim que eu preciso, ele é ótimo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Se você já usou algum desses produtinhos que eu mostrei aqui. Ou então deixa uma dica aqui de cheirinho. Que você acha, assim, essencial e marcante. Pra eu poder experimentar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Tô tentando trazer vários conteúdos legais aqui toda semana. Então não desistam de mim. Então é isso. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um restinho de semana abençoado. Papai do céu, guarde sua vida. E te proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.